Coloca assim, isso, aí ó, você liga só, família, você tá passando, é um rumo escuro, de duas modas, só liga, troba, o que vocês fazem? Fala galera, beleza, belezinha, naquele naipe, rapaziada, como que vocês estão? Bom, rapaziada, mais um vídeozão iniciando pra vocês aí, certo? Tamo de estrobo na área aí, piscando, certo? Tome nível de estrobo pra tudo que é canto, vamos fazer hoje uma pegadinha com a rapaziada aí, tá ligado? Vamos ver os caras que furam aí, vamos ver se consigo fazer esse vídeo pra vocês, certo? Se você tá assistindo esse vídeo é que deu muito certo, então rapaziada, deixa muito like no vídeo, certo? Comenta abaixo aí se você tem uma ideia também aí, de algum vídeo, uma sugestão, e se você ainda não é inscrito no canal também, rapaziada, Já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação E comenta muito, família Fazer um retorninho ali, família, tô aqui com o parceiro aí também, que ele tá com estrobo, certo? Só vim pro Rian, tá de turisteira aí de estrobo também Vamos ver o que vai dar Pode vir aí Vamos ver se nós conseguimos pegar uns caras Fujão de semáforo, certo? Parar a motoca ali no cantinho E vamos ligar, rapaziada De encontro à luz pra ver se a rapaziada se timida Ele eu vou deixar ele de um lado da rua, certo? E eu vou ficar do outro, né? Ficar meio que cruzado, vocês conseguem imaginar? Um daqui, o outro de assim Pra ver a rapaziada cruzando de vermelho Pra ver o que vai fazer Você vai diminuir a velocidade, você vai entrar em choque Só pra nós pegar a reação Certo, família? A ideia é boa Então compartilha com a rapaziada aí E, mais uma vez Deixa o like no vídeo Certo, família? Vamos ver se a rapaziada vai frear ou não Fica bem escondidinha aqui Aí, rapaziada Vamos ver como vai ficar Liga o estrobo aí Será que é a polícia ou não? Coloca assim Isso Aí, ó Se liga só, família Você tá passando Uma rua escura Tuas motos só ligam pro estrobo O que vocês fazem? Semáforo tá fechado É bom esperar, né, família? Na dúvida Não dá pra parar aqui, rapaziada Esse é um afro aqui é muito grande Tá vindo mais um Fechou, fechou, fechou Aí, família Mais um caiu aí, ó Parou Ia passar reto Quietou Mais um Mais um pra conta, rapaziada Eu vi demais da hora Que rapaziada Olha lá Parou E tá quietinho Tá desconfiado O que que é, né, ó Ele tá desconfiado Vai avançar Vai avançar Vai avançar ali Tá esperando Semáforo O cara tá com medo, família Ó, mais um Mais um Tá aberto, tá aberto Tá aberto Aí ele passa O tiozinho Ó, o tiozinho apavorou Ele vai passar aqui Não vai dar risada Na cara dele Deixa eu ligar só, rapaziada Já deixa muito like No vídeo Eu vou tá rachando Aqui com a garota A senhorinha Entrou em choque Aí, ó Mais um pra conta, pai Deixa uma sugestão Que tiver aí, rapaziada Abaixo nos comentários Não sei se a imagem Tá muito boa Tô num lugar muito escuro Aqui Então, deixa a sugestão Abaixo aí, rapaziada Vamos ver se vai brincar Brincou Vai ter que esperar O tempo agora, hein Aí Vamos ver se mais Vamos cair na isquinha Do estrobo aí, família Brincou Brincou Esse brincou, velho Olha lá Ele está em choque Vai passar Não vai passar Tá gravando, velho Esse foi massa, família Esse brincou É que a roca é, rapaziada Cês tá ligado, né Que é LED Tem estrobo Pisca Deixa aí, rapaziada Cês gostaram Dessa brincadeira Que nós fizemos aqui no canal Certo? Compartilha com a rapaziada E não se esquece, rapaziada Deixar a sugestão De vídeo de vocês aí no canal Mais um parou Vai ter que esperar 40 segundos ali Ó, puxou até o cinto, família Tá descobrindo Caraca, velho Mais um no bait caiu Eu não aguento, velho Os caras estão em choque, família E outra Tá certo eles, né, velho? Já é quase meia-noite Vamos ver Tô todo mundo quietinho Tô todo mundo de cinto Deve estar todo mundo se perguntando Tô todo mundo de cinto Tô todo mundo de cinto Eu não aguento, gente Mais um real Taca aqui, moleque Você tá só uma fuzica, velho Não tem pra ninguém, não Ninguém é próximo a máfora hoje, não Hoje, não Hoje, não Esquece, família Esquece Reduziu Vai abrir Vai sair Correu pro braço Tá de bolsinha na mão Nem vai pros lados Acho que tem uma pavorinha por dentro, hein, família É teste cardíaco isso aqui, hein Ela veio raladinha Ela deu uma segurada Ela veio a luzinha piscando Falei, polícia Mais um, rapaziada Rapaziada, deixa muito like no vídeo, velho Porque Tô esperando aqui Fazer tempo, rapaziada, hein O pessoal passar por aqui Pra nós poder dar um susto É um ponto, rapaziada Que intimida Se tiver uma luzinha piscando Porque é direto O pessoal passa aqui O cara veio ralado Segurou no freio ali, família Tá em choque ali, ó Tô todo mundo falando do carro ali, família Não dá pra escutar muito Primeira vez que tô fazendo esse vídeo Então não tem muito Manjana, mas no próximo Cês tá ligado Já deixe aí, rapaziada A saga do estrobo Se vocês vão querer mais aqui no canal Que a gente vai apontar Uma melhor que a outra, hein Abriu Aí vão de boa Segura, ó Segura, ó Passou todo pancoso dentro do carro Desligar o LED Minha câmera Eu te esqueci de apertar, rapaziada O cara brecou ali O outro motoqueiro parou Aqui no meio, véi Achei, véi Tá vindo mais um carro Tá vindo um carro aqui Tá vindo um carro Bom, rapaziada Vou finalizando o vídeo por aqui Cês devem estar falando assim Mais motocicletas Não, rapaziada Não tô atrasando o corre de ninguém aqui É só pra lá se divertir mais uma vez Certo, família? E se gostou, rapaziada Deixa muito like no vídeo Que isso é da hora demais Incentiva a gente Tá trazendo mais conteúdo novos Pra vocês Certo? Finalizar com o estrobinho Certo, família? Certo? Mais uma saguinha aí Mais um primeiro vídeo aí Do canal, certo? Trollando a rapaziada aí Com o estrobo no semáforo Vou melhorar aí Se vocês gostarem Trazer mais conteúdo desse pra vocês Então, rapaziada Explode like no vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Comenta abaixo aí, rapaziada Alguma ideia que você tiver aí E até o próximo vídeo, galera Valeu! Fui! Fui!